Você já pensou o que influencia o quanto você paga da sua fatura de cartão de crédito? Talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça e eu estou totalmente esperado isso. Mas o que eu vou mostrar hoje é bem legal e pode ser coisa que você não imagina. Então, o que eu estou falando é de um estudo em que eles fizeram testes sobre pagamento de fatura. Então, o que eles viram foi que a mera presença do valor mínimo da fatura já poderia influenciar por quanto a pessoa paga da fatura dela. Tem a fatura total, por exemplo, R$1.000, tem uma fatura mínima que você pode pagar, pode ser R$150. Mas aí você pode pagar R$200, R$300, você tem uma decisão a tomar o quanto da fatura total você vai pagar. E é isso que foi influenciado por coisas inesperadas, coisas que a gente não pensa. Então, tiveram dois grupos. Para o grupo que paga a fatura geral, não influenciou em nada. Eles já pagam os R$1.000, a fatura é R$1.000, eu paguei R$1.000, tudo ok. Agora, para o grupo, para as pessoas que pagavam parcialmente a fatura, teve uma diferença interessante. Quando havia pagamento mínimo sugerido, elas tendiam a pagar 23% do total da fatura. Quando não recebia sugestão de pagamento mínimo, elas pagavam 40% da fatura. Então, vê, já 17% de diferença entre o quanto da fatura você paga. E a gente sabe que é um baita problema essa questão da fatura mínima. Muita gente se endivida por isso. Por quê? Você pagou R$150, de R$1.000. Os R$850, o que sobraram, você vai pagar no futuro com juros. E juros de cartão de crédito é astronômico. Vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco, em poucos meses, alguns anos, você tem uma dívida astronômica impagável. Então, isso é um grande problema. Tanto no nível individual quanto econômico, no geral. Porque se as pessoas não aguentam pagar a dívida, também é ruim. É ruim para elas e ruim para quem não recebe dinheiro. Para a empresa que empresta aquele dinheiro, que administra o cartão. Agora, a questão, o motivo, por que isso acontece? É menos racional do que parece. Porque esse efeito de ancoragem, você deve conhecer, por exemplo, da Black Friday. Ou Black Fraude. Que é... Ah, custava R$1.000, agora custa R$500. Maravilha, né? Então, talvez o produto já custasse R$500 antes, só que você não sabe. Você só tem aquela informação. Ah, antes custava R$1.000, agora é R$500. Te deram na hora a informação. Fala, maravilha, estou pagando metade. Só que isso ainda é racional. O mais curioso é quando é irracional. Aí tem até a questão. O que, por exemplo, o número de CPF tem a ver com comprar vinho, chocolate ou patinete? Nada. A questão está aí. Não tem nada a ver. E é isso. Números podem afetar, ancorar você para tomar decisões financeiras, mesmo que eles não tenham sentido. Então, até números aleatórios podem funcionar como âncoras quando tomamos decisões financeiras e nós nem percebemos. É uma coisa inconsciente. Então, quando você toma decisão, depois você justifica, né? Ah, vou pagar 20% da fatura, porque daqui depois eu pago tudo, está tudo certo, esse mês eu estou precisando de grana. Só que existem influências na sua decisão que você não está consciente. Inúmeros aleatórios podem ser uma influência dessa. Olha que doideira. Parece estranho? Pode parecer, porque a gente tende a se achar muito racional. E não somos. Até a economia comportamental, a psicologia econômica, mostra isso muito bem. Foi uma grande virada de chave no campo, no campo da economia, inclusive. Na economia se supõe, até hoje muita gente supõe, que somos agentes racionais. Na verdade, somos muito mais irracionais do que a gente pensa. Aí eles discutem nesse estudo a questão das empresas, né? Colocarem ou não, como isso vai afetar grandes somas de dinheiro, porque isso influencia cada indivíduo. São trilhões de pessoas pagando faturas, mais ou menos. Mas, e aí entra a questão, como lidar com o efeito de ancoragem? Como você usa isso para você pagar menos juros, né? Você paga mais da sua fatura. A questão é, saber disso já ajuda. Por quê? Porque a nível público, a nível empresarial, as empresas podem não mudar nada. Você vai continuar recebendo a sua fatura, tem lá, mil de fatura, 150 de fatura mínima. E isso vai continuar aparecendo para você, você vai ler lá o boletim e vai pagar. A questão é que quando você sabe da influência, isso pode minimizar a influência sobre você. Se você não está consciente de nada, você simplesmente vai tomando decisões e vai criando histórias que podem estar, pelo menos, parcialmente erradas. Quando você tem consciência, na próxima vez que você receber sua fatura, você vai se ligar e falar, pode ser que esse número está me influenciando. Então, será que eu devo pagar tão pouco da minha fatura? Será que não rola eu pagar mais? Porque, enfim, eu posso estar sendo enganado por questões que eu não estou consciente agora. É possível. Então, isso já te dá uma arma a mais, te dá um novo caminho para pensar. A questão é essa, de decisão. A gente toma decisões com muitas influências que a gente não sabe. Isso é muito louco. A gente não sabe. Só que quando você sabe das influências, isso muda como você processa a informação. É como o truque do mágico. O mágico faz a mágica e você fala, nossa, maravilhoso. Isso é impossível. Quando ele revela a mágica, o truque, a ilusão, aí você percebe, ah, é diferente. Você muda sua percepção e suas decisões baseado no que você sabe. Então, se você sabe desse efeito de ancoragem, você pode minimizar esse efeito nas suas decisões. Show, né? Legal. Inclusive, se você vai economizar grana, pode investir aqui no Psicologia Prática, que é um e-book. Tem 107 técnicas para mudar a sua vida. Técnicas muito focadas na prática mesmo. Até mais práticas do que isso, né? Porque isso que eu falei do cartão é uma questão de consciência. Tomada de consciência. Que é prático também. Pensamento também é prático. Só que o livro é focado em ações, em tutoriais mesmo, né? Tem uma questão, o que eu faço? Ansiedade, ansiedade social, foco, fobia. Foco, concentração, né? Ciúme, aprendizagem, relacionamentos, comida. Então, fazer exercício também. Envolve várias coisas dessas. Que é tomar consciência de influências que estão agindo sobre nós e manipular isso. Porque a gente está agindo o tempo todo de forma muito não consciente. Então, a gente está agindo muito no automático. Muito se enganando. É normal. O auto-engano é normal no ser humano. Então, o livro te ajuda com um monte de coisa. Que é como que eu manipulo. Não é só a questão de eu pensar. Mudar meus pensamentos. Que faz parte. Também é prático. Seu cérebro funcionando de forma diferente. Mas mudar também o que me afeta. Mudar. Controlar o que me controla. Mudar o mundo que age sobre mim. Loco, né? Legal pra caramba. Qualquer dúvida, fala comigo. Pode entrar em contato aqui. No site, se você for no universodapsicologia.com tem uma barra de contato aqui. Arrumei esse negócio ontem que estava dando problema. Então, se você me mandou e-mail aí e eu não respondi. Pode ser porque não chegou. E é incrivelmente complicado botar um simples formulário de contato num site. Dá muito problema. Caso eu não responda também. É mais fácil você mandar mensagem no Instagram. Porque lá o Instagram resolve. E aí a mensagem chega. Ou outra rede social. Facebook, Twitter, etc. Mas pode me mandar e-mail do jeito que você quiser. Pode comentar aí. Eu acho. Se não responder, pode mandar de novo. Se tiver qualquer dúvida sobre o livro. Qualquer questão. É bem tranquilo. Fica à vontade pra perguntar. Beleza? Um abraço. Espero que te ajude. Depois você me conta aí se isso... Se você passou a economizar mais com isso. Abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.